Ah Só bater a palma aqui Eita Agora aí vai Fala Junão Beleza E aí galera, beleza? Cara, a gente hoje vai falar De um assunto Um assunto Meio controverso né Junão O que que todo mundo pensa Normalmente quando compra a moto Fala cara, vou trocar o guidão Vamos ver aí Música Normalmente os caras quando Qualquer um né meu, quando compra a moto Fala, pô, quero um guidão Aí tem um monte de tipo né Normalmente o pessoal gosta Do guidão, a maioria do pessoal gosta Do guidão um pouco mais alto e fica preocupado Com essa coisa de conforto Será que é confortável, será que não é confortável Tô gravando esse vídeo aqui pro canal Los Condes Perguntaram a respeito do meu guidão Então tá aqui, meu guidão Não cansa o braço De vez em quando ele dá uma cansada na perna Mas eu acho que não tem nada a ver com o guidão Não sei Música Eu vou dar um testemunho pessoal Que é uma coisa que aconteceu comigo O Junão na tua moto Você tem um 14 né Junão O Junão na Dyna dele ele tem um 14 Mas a Dyna é uma moto diferente Ele botou um riser Ficou quase da mesma altura que o meu né Praticamente O guidão tem um monte de tipo Um monte de qualidade Um monte de estilo de guidão né Eu vou na minha moto Antes de eu colocar Agora eu tô com um Ape Hanger Curvy Da Wings Preto né Porque eu tô Montando minha moto pra ela ficar negona né Ela vai ficar um dia Vai tempo Mas a gente vai fazendo né Música A minha antes eram de 12 polegadas Ape Hanger 12 polegadas E eu Eu tenho 1,80m Eu tenho uma Heritage Pra eu Quando a gente vai fazer viagem longa Eu acabei vendo que pra eu acertar minha pilotagem Pela altura do guidão Eu acabava afundando no banco e ficando curvo Aí eu olhava o Junão lá na frente O Junão retão com a moto dele lá Suave né Junão Com a moto de boa Eu falei cara E eu chegava com a lombar doendo Machucando Eu falei pô Será que o guidão tá certo? Será que não tá certo? O que que eu vou fazer? Conclusão Resolvi Subir ele pra 14 polegadas Minha opinião Na questão do guidão Ape Hanger Do curto Essas 2 polegadas que eu subi ele Já deu uma diferença impressionante Na questão da pilotagem Eu já consigo ficar com o braço mais Correto E um outro ajuste Que eu achei importante De fazer também O guidão Ele tem um No desenho dele Ele tem uma Uma especificação Que chama Pullback O que que é Pullback? Pullback É justamente a curva Que o guidão faz O guidão tem a linha dele E ele tem uma curva Pra dentro Pra poder acertar A sua A sua ergonomia O pullback da minha 12 Era mais Ela ficava mais fechada Esse aqui Ele é mais aberto Então eu fico com o braço mais aberto O que que eu tive que fazer? Eu tive que trazer exatamente Trazer o guidão um pouco mais pra mim Porque no ângulo que eu tava deixando ele Eu tava ficando muito esticado E aí em vez da dor da na lombar Começou a dar na cervical Aí eu vi que ajustando um pouco O ângulo do guidão Trazendo ele um pouco mais pra perto Eu consegui ter uma posição De pilotagem mais confortável Que a sua também Eu vi O junão Pô o cara tá com o guidão Na mesma altura que eu A gente é praticamente a mesma altura Porque o meu tá dando errado E tem pessoas que usam o guidão De 16 polegadas também Em tudo Qual é o segredo então? É Aquela famosa pergunta Atenção abre e faz Cansa 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 Como qualquer outro guidão né Junão Mas Dependendo do trecho que você vai Andar óbvio Mas o que faz você cansar É você não acertar O ângulo do guidão né Pra posição que você tá sentado Por exemplo A Heritage Ela tem uma distância Uma distância maior Do eixo Da sua coluna aqui Do assento né Até o guidão Então a Deluxe Tem uma menor Então a Deluxe proporciona Que você deixe o guidão Mais pra frente Pra você ter o braço A Dyna também Ela tem uma distância menor Então você consegue jogar o guidão Mais pra frente Pela minha estatura Pelo comprimento do meu braço Eu tive que trazer ele Um pouco pra trás Pra acertar Pra mim Ajusta o ângulo do guidão Pra tua posição do braço Que não vai ser a altura né Junão Que vai Não vai ser a altura E sim Se você ficar com o braço Muito esticado Ou você ter uma dobra Do cotovelo Isso aí vai fazer você ficar Mais confortável Mais sentado na moto Inclusive Pra poder manobrar também né Quando você coloca o guidão Mais alto Óbvio Você não vai conseguir né Manobrar como você manobrar Você acaba jogando o corpo Um pouco pra frente Pra poder fazer Manobra Pra poder girar a moto Mas a questão de pilotagem Na estrada Pra você poder tocar na estrada 3 mil quilômetros né Foi pra Natal O guidãozão alto De boa Você e o Fausto O Fausto também tava com o guidão alto Na Dyna dele E foram de boa Eu também Eu rodo direto com o guidão Então não é isso que cansa Agora se você pegar uma altura Quando você fala Ah vou subir o guidão E não pegar uma altura Proporcional Que nem o meu era 12 Deu problema pra mim Porque eu tinha que me afundar Pra acertar E mesmo se eu jogasse ele pra frente O que que ia acontecer Quando você joga o guidão Muito mais pra frente Do ângulo aqui da Da suspensão E fica muito mais pra frente A moto fica muito boba Ela acaba ficando com a frente Muito leve Então não me dava segurança A pilotagem O legal é você Tentar mais ou menos Acompanhar esse ângulo Da suspensão Das bengalas Pra não ficar ela muito Pra frente Pra você não ficar com a frente Muito boba Eu fiz esse teste E não gostei Do comportamento da moto E ai galera dos Los Coantes Aqui invadindo É o motoqueiro cabeludo Aê E essa aqui é a fedorenta Esse aqui é o Tzibar Mais conhecido como MX Naquelas bikes BMX, cara, tem essa curvinha aqui Tem o modelo que é o reto, né? O Tzibar reto Que aí é realmente um T, né? De Tzibar Tanto o reto quanto o MX Com o pullback Que é um guidom que ele tem uma curvinha aqui, cara, no Ryzer Ele tem uma curvinha E aí fica mais pra trás Aí fica bem mais confortável Bem mais confortável E aí também agora tá bem na moda Seria a Ryzer guidom Que nada mais, nada menos é do que colocar Isso aqui, essa parte aqui Ser separada do guidom, entendeu? Então é o Ryzer Aí tem a mesa E aí tu bota o guidom que tu quer Geralmente eles convendem o Ryzer E o guidom tu bota o da Sportster em cima Da 883 E agora pra pilotar, né? Qual é a diferença? A diferença é que tu fica numa posição de ataque Esse guidom aqui, ele é bom pra empinar O jeito que tu fica aqui, ó Tu já fica pronto já, sabe? Pra andar rápido, cara Pra fazer curva Aqui não vai ter curva pra mostrar Mas aqui, ó Ele é um guidom bom pra tu deitar Vou tentar dar uma deitada aqui, ó Na reta Tá vendo? Ele é um guidom que te deixa numa posição Que tu consegue ficar em posição de ataque Então ele é um guidom bom pra isso Pra fazer curva e fazer manobra Tanto ele quanto o Ryzer E se tu colocar ele com pullback Que nem eu falei Aquela curvatura No Ryzer Ou no próprio Ryzer Tu vai ter um guidom bem confortável também Los Condes, muito obrigado pela oportunidade aí Ao Flavinho aí Pelo convite Eu sou motoqueiro cabeludo E ó, Los Condes Estamos juntos, velho Estamos juntos Falou, gurizada Não pense só no preço do guidom Tem muitas outras coisas Que tem que ser incluídas aí nesse custo Uma Cabo Dependendo se você tem um guidom baixo Vai colocar um guidom alto Você vai ter que trocar os cabos da moto Cabo de acelerador No caso de cabo acelerador eletrônico É só alongar, né? Mas os cabos normais que a gente usa ainda Das motos antigas São dois cabos de acelerador Cabo de embreagem Cabo de freio Isso aí você já pode pôr na conta aí De mil a mil duzentos reais Até mil e quinhentos reais De cabo Dependendo do acabamento E do comprimento que você for usar Outra coisa Mão de obra Normalmente vai de quatrocentos a seiscentos reais Uma mão de obra pra trocar o cabo Outra coisa Preste muita atenção Onde você vai Fazer esse trabalho Porque o trabalho de troca de guidom Principalmente na parte elétrica Que vai ter que fazer um alongamento Da parte elétrica Tudo Se não fizer direito Da zica Então veja Mecânicos de confiança Porque senão Vai dar uma dor de cabeça Chata Eu já vi muita gente aí É normal Às vezes acontecer um probleminha Depois ela acerta Mas eu já vi casos graves Aí Pode até Pode até correr o risco De dar problema No módulo Me dá moto Então você presta muita atenção Na hora que for trocar o cabo Procure pessoas de confiança Que for Trocar o guidom Desculpa Procure pessoas de confiança Para poder fazer o serviço direito Procure pessoas de confiança A gente fez um vidão rino que a gente apelidou, de 2 polegadas de espessura, uma tecnologia de fabricação diferente que a gente trouxe. Cabo todo embutido. Cabo todo embutido com base aqui do punho usinado, a base aqui também do vidão usinado, então esse vidão não tem perigo nenhum de quebrar. A gente garante que não vai quebrar esse vidão, coloque o dele na reta, coloca ele na reta. A não ser que jogue de um avião, se a moto cair também, mas não por uso nem a palma. O nosso vidão já é robusto, é difícil quebrar. Nunca quebrou, o velho tordeu e tudo, mas não quebrou. A tecnologia e até uma referência que a gente trouxe uma empresa lá da Austrália, também fabrica vidão. E, cara, lá os caras gostam de dar um parrudo em derrô, em brecados e tudo mais. A gente está introduzindo essa cultura aqui no Brasil. Na hora que você for comprar vidão, checa fabricante. Pegue fabricante de procedência, veja se o cara é bom mesmo, se ele está qualificado, se ele fabrica. Porque isso aqui, a tua vida está apoiada aqui nesse vidão. Se uma coisinha dessa aqui quebra no meio da estrada, você está na roça. Perdeu, cara. É gol cego, a moto fica louca. Então, é uma moto pesada, então esse produto tem que ser robusto o suficiente para poder aguentar o tranco disso aqui, né, cara? Tem a 300 quilos, tem motos demais, 300 quilos. Então, a frente dela é pesada, a gente pega estrada ruim, pesada, tudo, né, Junão? Então, tem que tomar muito cuidado na questão do vidão, do fabricante. Tem muito fabricante bom, nacional aí, de primeira linha. Eu já falo assim, logo de cara, assim, o fabricante que fez esse guidão para a gente aqui é a Wings Custom. Que, pô, cara, o produto dos caras é qualidade, é bom para caramba, então você pode ir tranquilo. Estou testando, estou testando, já está aí, faz tempo, né, Junão? E vai de boa, cara. Então, presta atenção nisso. Por que que eu optei por esse aqui? Claro. Primeiro, eu acho que o estilo da moto que eu estou querendo fazer é meio Chicano. Esse estilo é o que agrada mais. Você também, né, gosta mais desse estilo. Segundo, como eu ando muito também em São Paulo, em tráfego urbano, esse guidão nessa altura e com essa dimensão dele, ele proporcionou para mim mais maneabilidade na cidade. Porque ele fica numa altura boa, né, passa por cima dos retrovisores dos outros carros e aí acaba me liberando. E a moto ficou fina, ficou bacana e tá linda, né? Tá bonita, cara. A moto tá show. A gente tá ficando muito feliz, é muito bacana a gente ver a galera que, pô, tá querendo usar a nossa camisa, como recebe a gente, o Paulo agora e o Flávio Meuxará, pô, a gente lá em Piracicaba, lá passeando lá, os caras vieram falar com a gente. É bem bacana, né, João? As mensagens que a gente tá recebendo pelo YouTube ou no Instagram de pessoas que estão curtindo. Pô, o Alexandre lá no Japão, o Luiz Serrão, Portugal, lá em Alentejo, eu esqueci o nome da cidade toda, mas, pô, nosso Patrício lá em Portugal curtindo a gente. Tem mais um camarada nosso que tá na Alemanha que mandou também um salve pra gente, que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente. E assim, o Dimitrios, ô, Jimmy, Jimmy lá no Texas, tá lá em Dallas, cara, parceirão, tá vendo a gente. O Fabão lá da Austrália, pô, tem muita gente de todo lugar do mundo e a galera do Brasil inteiro. Conheci hoje o Rodrigo também lá de Floripa. Meu, tem uma galera que tá curtindo muito o conteúdo nosso, isso aí dá um gás danado pra gente pra continuar fazendo, porque é por amor, né, Junão? Porque não tem outra maneira de falar a não ser por amor. E fora nossos parças e outros canais também que sempre estão com a gente aí, Marco Cabeça, Motoqueiro Cabeludo, Ivan do Freia na Curva, pô, o Filipec lá do Road Garage, que, pô, o cara é ninja, viaja pra um monte de lugar, né, cara? O Ogro, parceirão também, cara, tem gente aí de tudo quanto é lugar, mais um salve aí pro nosso amigo do Marroda Mais aí, o Maurício, né? Tamo junto aí, Maurício, que puder apoiar aí, pode contar com a gente aí, que a gente tá na batalha junto com você. E é isso, galera, olha, vamos de novo falar uma coisa importante. Guidão, cara, vamos prestigiar os nossos fabricantes aqui do Brasil, que tem nego bom, fazendo coisa de qualidade aí. Olha esse produto aqui da Wings, que é bem bacana, tem outros fabricantes nacionais também de qualidade, Então, não se acanhe, não fica assim, achando que, pô, só o gringo que é bom, porque tem gringo bom e tem gringo lixo, como tem brasileiro bom e brasileiro lixo. Então, vamos ver aí, prestigia nacional, que vale a pena. E fica aí nossa dica aí, siga a Los Condes. E é um recadinho, cara, haters don't ride. Falou? Valeu, galera! E aí